Graças e paz, povo da TV Saranda. Estamos aqui com o Michele Nascimento no lançamento do seu mais novo CD Desafio no Deserto. Michele, conte um pouco sobre essa benção maravilhosa. Então, gente, é o lançamento da MK. Tá aqui, ó, lindo pra vocês. É o meu terceiro CD pela MK. Já está em todas as lojas do Brasil. Hoje nós viemos aqui, nesse Ministério lindo, Saranda, Terra Felida, nós viemos aqui agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Não é um lançamento, é um agradecimento. É um culto ações de graças que eu estou dando pro meu Deus. Eu falei, esse ano de 2015, até o final do ano, eu vou dar um culto ações de graças. Então, que o Senhor tenha recebido como um cheiro suave. E aqui é o meu presente pra você, pra você, pra toda essa geração. Obrigada, Michele. Estamos grátis pela sua presença. O que por dentro que aconteceu no culto de hoje? A nossa geração, que também é da um grato. Eu fico, o que é real que eu achei? Seu era pra mim, assim, bonita, isso aqui é pra ganhar aqui, meu Deus. Cabelo caiu. Tive a sinilha do pane. Meu cabelo nunca mais cresceu, como antes. Tomando remédio, tirei o outro depresivo. Falei, não quero mais o nome de Jesus. E o que você tem Está aí Só para tirar agora Outro remédio Que vai sair Porque o nosso corpo É tempo do Espírito Santo de Deus Aí você vai dizer assim Não E só que bom Vem da mãe Imaginou a palavra Que saia da boca Glorioso Deus Não Toda a glória será Para Ele Não tentarei Contra meu Deus Diabo, estou sempre preparado Você perdeu Eu quero que você ganhe disso comigo Diabo, estou sempre preparado Você perdeu Ok? As mulheres Não tem como ele É muito que os homens Bastante o máximo Um, dois, três Diabo, estou sempre preparado Você perdeu Tá falando sério? Eu não acredito nisso não Vou bater Vai Diabo, estou sempre preparado Você perdeu E quando a tua morri E quando a forte Pai Diabo, estou sempre preparado Você perdeu Vamos dar essa moção Aplausa ao Senhor Aleluia Amém Galera 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 Agora sobe e agora desce Cheio mesmo de santo Jesus Foi no jornal para o deserto Várias dias e quarenta noites Ficou sozinho do deserto No dia que a gente não se aproximou E encontrou as travas do Senhor Então se és filho de Deus Transforma essa terra igual Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá No alto da montanha, vem lá Tudo isso é teu e o meu pensado Só faz, é tudo que adorás Que tudo isso vai ser Vem lá, vem lá Até Jerusalém Só que o exaltou comigo Doçam te adorá, vem lá Que tudo isso vai ser Depois do jantar, vem lá, vem lá Quando Jesus chorou Para que você bebeu Hoje, não é diferente Acontece com uma gente O deserto vai chegar E a vida se vai se derrubar Ele, Deus é o meu amor Jesus vai me olhar Pra vencer desse deserto Deus vai te dar o nosso final Então, Senhor Filho de Deus Revolva essa mulher igual Sabe lá, quebrar o jejum De ter o poder de suas mãos Eita, que o corpo não é De fazer o mundo do sul Não é o seu coração Deus vai me olhar Doce pra vencer Vem cá, até a gente saber Sou essa briga, portanto Defesa de amor Não sou de pão Não sou de pão Mas de toda palavra Que está na boca do glorioso Deus Não Toda a glória sem nadar Não perca a lei Comprar-me a Deus Segura a mão do teu maré Você vai fazer isso Solta o mito de fora pra mim Por favor Pode soltar Do jeito que estava, estava muito lindo Você vai falar pra ele assim O diabo perdeu O diabo perdeu O diabo perdeu O diabo perdeu Agora se ele Acabou o meu corpo O diabo perdeu 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 Pra família Ele já perdeu Perdeu, 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 perdeu Onde eu já perdi, não, não, e sai o bom viver ao homem Vai de boa na colabra, vai de boa na colabra E sai a boca do trono do que eu perdi O pão, p include se não há na lei Levantou oagar eружou que o amor Nãoビu na lei Onde eu já perdi, o diabo wish, você me prepara mais uma vez O pão, e sai o bom viver ao homem Vai de boa na parada Vai de boa na colabra, vai de boa na colabra São Paulo, que a boa na colabra, vai de boa Eu falo com você agora, hein? Agora, agora, agora Não tem mais contra a merda 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 Diário foi só sempre preparado Você me deu Não tem mais contra a merda Não tem mais contra a merda